É isso aí galera, eu sou o André, eu tô aqui em Buituba na Queda Livre, hoje quarta-feira, onde eu vou saltar com a Anne. E aí Anne, conta aí, a galera toda aí, vocês não vão não se jogar? Se tudo der certo com ela, vocês vão, né? E aí Anne, conta aí, tá preparada? Eu vi que você já fez o treinamento, já sabe se tudo der errado como é que vai fazer mesmo? É, tá vendo ó, tá preparada já galera. Galera, a gente vai levar essa maluca aqui, levar ela pra 4 mil metros de altura, te jogar do avião mais ou menos uns 230 por... E aí Anne, conta aí, agora a gente... Tá dando medo, né? Tá aí o nosso aviãozinho, subi com ele lá pra cima, vira pra mim aqui, manda um joia, com o avião de fundo sai uma foto legal. E aí, bora se jogar? Então vamos lá. Espera, espera um pouquinho. Pelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.